Olá, esse é o Agenda UFES da semana. Encerram hoje as inscrições para o terceiro encontro do programa Servidor Cidadão. Realize mais Gerenciana Seu Tempo. O evento acontecerá amanhã, das 8 às 12 horas, no auditório da Retoria do Campo de São Cristóvão e contará com a participação especial da cantora Bartira Fraga e da professora Raquel Acorte. A exposição Em Se Esse Corpo Fosse Meu, Violência Cotidiana contra a Mulher, que está presente no Rol da Bicen, termina hoje. O objetivo da exposição é abordar as violências diárias vivenciadas pelas mulheres em três perspectivas. Assédio, estupro e feminicídio. Não deixe de conferir. E amanhã, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Proreitoria de Gestão de Pessoas realizará programação com palestras, sorteio de brindes, bazar, exposições, massagem e tratamento da pele. O evento começa às 8 horas, nas imediações da Retoria. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFES. Até mais!